Oi, Nayara, boa noite pra você, boa noite ao Magno, a todos que acompanham o Goiás Record. Além das cidades de Guapó e Itapuranga, as prefeituras de São Francisco de Goiás e também de Petrolina de Goiás cancelaram as festividades de Natal. Os prefeitos estão preocupados com o aumento no número de casos de Covid. O número aumentou cerca de 354%, na verdade, mais do que isso. Em dezembro do ano passado, eram cerca de 1.200 contaminados. Agora, nós temos mais de 5 mil pessoas confirmadas com a doença aqui no estado. Os dois prefeitos de Petrolina e São Francisco se reuniram essa semana para que juntos fizessem o cancelamento. A preocupação deles era justamente a seguinte. Se uma das cidades mantivesse as festividades, as pessoas iriam para essa cidade. A cidade de Petrolina e São Francisco fica a mais ou menos 22 quilômetros de distância uma da outra. E aí, eles então se reuniram para que juntos fizessem esse cancelamento. Além da preocupação com a Covid, os prefeitos também temem a contaminação com a dengue. Eles estão também preocupados com o número de dengue aqui no estado e consideraram também o decreto de situação de emergência aqui no estado por conta do crescente número de pessoas infectadas. Eles, inclusive, alertam agora para que a população se cuidem, porque não foi feito nenhum decreto nessas cidades proibindo aglomerações. Mas os prefeitos orientam evitar locais onde existia uma aglomeração de pessoas e também orientam aí sobre os riscos também da dengue. Pediram para que as pessoas façam a limpeza dos seus lotes, de suas casas, evite ali deixar locais com acúmulo de água para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que faz a transmissão da doença, tanto dengue, zika ou chikungunya. São Francisco, Petrolina, Guapó e Itapuranga cancelaram o carnaval. Volto com vocês. Tá certo, Gabriel. Obrigada pelas informações. E como a gente já adiantou, os casos de Covid voltaram a crescer e isso em todo o estado. Em Goiânia, muita gente está procurando os pontos de teste. O resultado positivo, gente, saltou de 10% para 20%. A Vigilância Epidemiológica aponta onde esses testes podem ser feitos. Quem sentir algum sintoma da Covid-19, sintoma respiratório, nariz escorrendo, febre, pode procurar algum dos pontos da testagem ampliada aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia oferece diariamente 6 pontos. Então, a pessoa pode digitar no Google mesmo, testagem ampliada Goiânia, para saber o local mais próximo da sua residência. Obrigada. 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 Obrigada.